Estamos ao lado do treinador Márcio. Trabalho, Márcio. Trabalhou dobrado hoje a equipe do Cotinho, uma equipe valente e guerreira. O C esperava, Márcio, com toda sinceridade, uma equipe tão guerreira e tão agressiva hoje aqui nesta manhã, a equipe do Cotinho? No primeiro jogo lá, eles venceram a gente, demonstrou uma capacidade, uma equipe bem montada, que tem um padrão de jogo, que explora o contra-ataque muito bem, né? Uma jogada forte dos lados, na combate lateral. E a gente sabia que ia ter dificuldade, mas faltou um pouco de atitude para o nosso jogador no primeiro tempo, a gente chamou atenção no intervalo, a gente chegou até a empatar, depois tomamos dois gols novamente. A gente se encheu de brilho, ficando com uma jogadora a menos, conseguimos ir lá e empatar o jogo. Mas eu acho que com a equipe do nosso porte, do nosso nível, nós não podemos tomar quatro gols como nós tomamos. Então a gente vai ter que chamar atenção, corrigir, reposicionar a nossa defesa para poder evitar isso. É isso que eu ia perguntar para você. Por que a defesa hoje estava tão vulnerável, meu amigo Márcio? Faltou a proteção na cabeça de ar? O que aconteceu? Não, não, não. Não faltou a questão de proteção. De repente, foi até um pouco de excesso de confiança em querer sair, querer deixar o excesso aí para o jogo para tentar a vitória aqui dentro, porque a gente tinha pedido isso a elas, mas um momento ou outro acaba dando um vacilo. Só que a gente, ainda bem que nesse momento do campeonato, a gente poderia provocar isso. Mas daqui em diante, a próxima semana em diante, é mata-mata e todo cuidado é pouco. A gente tem que ter a cabeça no lugar, não ganhamos nada, vamos brigar para chegar em uma semifinal e final novamente. Mas é muito difícil, o campeonato agora vai embolar, vai ficar mais complicado e a gente tem o pé no chão, a cabeça no lugar. Ô Márcio, o campeonato paulista realmente, um belo campeonato. Você acha que o futebol, acha não? Para mim, da equipe Esporte Vale, Pedro Batista, o futebol feminino já pegou no Brasil. E realmente o campeonato paulista foi bom? Foi nível técnico? Não, foi bom, foi bom. O nível foi bem equilibrado. Uma equipe ou outra que acabou não acompanhando o nível do campeonato, tanto do nosso lado, do lado de lá também, da outra chave. Mas agora que vai afunilar e vai ficar essas equipes aí, oito equipes, e todas favoritas ao título. Não tem a destacar em nenhuma favorita ou não. Todas com reais condições de chegar ao título. E brigar também pelas três vagas da Copa do Brasil. O campeão paulista vai para a Copa do Brasil, as três primeiras vagas. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar irão para a Copa do Brasil. Então, a somatória de pontuação é importante também nesse momento. Porque, no geral, na classificação geral, depois, para se escolher os indicados que irão para a Copa do Brasil, a pontuação é importante. O Marcio, a equipe do Coutinho é uma equipe muito boa. Por que será que ela não conseguiu a classificação? É, inclusive, eu fui lá para a Vinizagem, inclusive, falar para eles que, com relação a... É uma pena que a equipe deles não esteja na fase final. Só que eles tiveram um problema lá de uma falta, de um jogo, uma falta de ambulância. Eles perderam os três pontos em casa. Esse três pontos está fazendo falta. Está fazendo falta. E a própria também a derrota para o Tabaté, que eles tiveram na casa deles também. Eles perderam em casa para o Tabaté, dois a um. Não desvelheceram a equipe do Tabaté, porque teve brilho, teve raça, determinação. Mas a equipe do Coutinho é bem qualificada. Então, foi uma surpresa para nós isso, com relação a essa situação também de ambulância, que é um problema administrativo de fora. Mas é uma pena que eles não acabaram ficando de fora. Agora o Marcio, treinador da Seleção Brasileira. E qual o seu trabalho agora futuro na Seleção Brasileira, meu amigo Marcio? A gente viaja segunda-feira para o Pinheiral. A gente fica até os dias de 17. Dia 18 a gente embarca para a Suíça. Nós vamos participar do torneio da Suíça. Brasil, Nova Zelândia, China e África do Sul. Vai ser um torneio rápido, de mata-mata ali. Um torneio trem-bala. É, um trem-bala. E se Deus quiser, a gente espera fazer um grande papel lá. E durante o Campeonato Paulista, alguma jogadora que você enfrentou, chamou a atenção de você, meu amigo treinador Marcio? Não tem. Eu não enfrentei diretamente, por exemplo. Vou citar um exemplo. A atacante do Ferroviário, eu estive lá na semana passada, assisti o jogo do Ferroviário 15 para a Secava, me agradou, acabei se convocando. Tem a menina número 9 aqui, a Suzana. Boa jogadora. É, excelente. A gente tem um passe perfeito. Ela arma muito bem a jogada aqui no meio. Mas, de repente, a gente, pela frente, pode ser que vá dar uma oportunidade a ela também. A goleira também, a baiana é bem afirma, não sei dar a ideia. É, realmente. Vai levantar também. Quer dizer, então, estão aparecendo jogadoras, de repente, que mereça uma oportunidade também. Então, a gente vai dar com carinho. E com relação à categoria menor do futebol feminino, está surgindo nova jogadora? O futebol feminino está indo para a categoria? A gente tem feito peneiras ao longo do Brasil todo. E já tivemos renovações. Então, isso é a evolução do futebol feminino. É as oportunidades que a gente está dando. E a gente está correndo pelo Brasil. A menina que demonstrar qualidade e condição, a gente está chamando. Ô, Márcio, você é sempre gentil com a gente. Jamais você negou a entrevista para a equipe Esporte Vale. De todo o meu coração, eu, Aécio Bonano e Adriana, nós desejamos para você a maior felicidade do mundo, que você realmente conquiste todos os títulos que um treinador deseja conquistar. Agradeço pela oportunidade. Um abraço a todos. Um bom domingo. E você está convidado a participar da Hora da Bola, você já esteve lá comigo, lá na FM São José, lá em Santana. Segunda, terça e quarta-feira. Tá bom. Essa semana não vai ser impossível, né? Só depois do dia 27 de setembro. Daí a gente marca um dia e a gente vai lá. Tá bom, não precisa marcar não. Está combinado. É terça e quarta, você só chega lá e fala na Hora da Bola com o Pedro Batista. Obrigado, Márcio. Agora é comemorar, vai tomar um Guaraná, né? Tá tudo bem? É, tranquilo. Então tá bom. Vamos sair com a família.